Os coordenadores de cursos participam de um programa de capacitação. Hoje de manhã eles receberam as boas-vindas da reitoria. A manhã de hoje foi de aprendizado para os coordenadores de cursos da PUC Goiás. O primeiro curso de formação para gestores acadêmicos da universidade gerou discussão sobre o papel por eles exercido e sua relação com a instituição. A iniciativa é da pró-reitoria de graduação. É uma reunião durante todo o dia. Daqui a 15 dias repetiremos a reunião também com uma pauta muito específica com relação a questões inerentes à gestão dos cursos de graduação da PUC Goiás. Os coordenadores, vários são coordenadores novos na instituição. Então o intuito é que nós possamos, a pró-reitoria de graduação, que tem a responsabilidade de gerir todos os processos acadêmicos envolvendo, obviamente, os coordenadores, visando a qualidade desse ensino de graduação. Então é oportuno. A programação continua durante todo o dia e a expectativa é de que os gestores da universidade saiam de lá ainda mais preparados para lidar com as questões do dia a dia da universidade. Obrigado.